Nas planícies do velho oeste 16-bits, uma terra sem leis, onde bandidos raptam mocinhas e fazem medo na população. Onde os homens da lei não conseguem dar conta do recado, a paz fica nas mãos dos caçadores de recompensas Steve, Billy, Rob e o melhor de todos, o Cormano. Onde os homens da lei não conseguem dar conta do recado. E esse é Sunset Riders, um side-scrolling run-gun feito pela Konami em 1991. Para arcades e para Mega Drive e Super Nintendo em 1993. Como é um porte dos fliperamas, Sunset Riders segue a mesma linha de contra e que se levaram um tiro é morte. Fazendo com que a dificuldade do game seja elevada, mas nada muito impossível. A versão caseira de mais sucesso é de Super Nintendo, ela é a mais fiel aos arcades. A versão de Mega Drive tem muitas diferenças, como ter só dois personagens selecionáveis, o Billy e o Cormano. Mas o que realmente importa é que as duas versões tem o Cormano, o melhor. Por que ele é mexicano? Na verdade eu nem sei porque a maioria das pessoas que jogam Sunset Riders preferem o Cormano. Mas dane-se, ele é mexicano, rosa, gosta de leite com bife e pega as mulheres e a beidas. Então o Cormano tem a missão de eliminar os bandidos que assolam essas terras de 16 bits. E pegar as recompensas, hein? E tudo começa numa simplicidade do Velho Oeste. Onde durante o tiroteio o Cormano entra nos saluns para beber e pegar a mulherada. Bem, a versão do Super Nintendo censuraram isso. Mas no Mega Drive... Oh yeah! Outra diferença é que no Mega Drive as fases são divididas em duas partes. Na primeira, Cormano sempre irá salvar uma donzela. Já no Super Nintendo, é estilo arcade mesmo. Cada fase é um bandido para aprender. E não importa qual versão você está jogando. Prepare-se para morrer muito, igual um condenado. E Cormano chega no seu primeiro alvo. Simon Gridwell, o vilão mais mão de vaca do game. No início do tiroteio ele fala... É hora de pagar! E quando ele morre... Me enterre com o meu dinheiro. Esse cara faz o siriguejo parecer um filantropo. No Mega Drive tem somente quatro bandidos. O Gridwell, o Paco Loco, o Chef Sculpin e o Richard Rose. No Super tem todos os oito inimigos encontrados no fliperama. Mas não acho que o game no Mega Drive é menor. Lembre-se, cada fase tem dois atos. E os bônus são diferentes nas versões caseiras. No Super Nintendo é o tiro ao alvo, onde tem que acertar os bandidos. E no Mega Drive, Cormano corre atrás de uma carroça, enquanto uma mulher joga moedas para pontuação e vidas. Hum, próximo bandido, Dark Horse. Cavalo Negro. Pera aí! Bandido é o cara ou o cavalo? E nesse saloon, o Cormano deve salvar as garotas de dois vagabundos que estão destruindo tudo. O esquema aqui é matar primeiro o verde, que fica jogando as bombas. Ele que é o real problema aqui. E essa fase não tem no Mega Drive. E aqui no Super Nintendo, outra parte censurada. Nos arcades, elas usam roupas menores. E o Billy não gosta de mulher. Mas Cormano não tem muito tempo para ver as garotas. Ele tem que pegar o trem e livrá-lo dos bandidos. Até que Cormano encontra seu antigo e maior inimigo. É o Greco. Que usa o chicote. Talvez seja um Belmute. Infelizmente, no Super Nintendo, não tem a cena épica em que Cormano pega o sombreiro da O Greco e o usa. As censuras encontradas no Super Nintendo, como na fase do chefe Scalpin, que não tem índios, ao contrário do arcade, no Mega Drive não tem. Aqui não censuraram os índios. E no Mega Drive, esse chefe fica muito mais fácil. Já que é possível atirar nas facas que ele arremessa para não acertar Cormano. E nosso herói mexicano se aproxima da fortaleza de ser Richard Rose, o grande chefe dos bandidos. Mas ele tem que cavalgar novamente e enfrentar Paco Loco. Ele não é tão difícil não. O problema mesmo são os capangas. Paco Loco é um cego. Difícil ele acertar um tiro. E Cormano chega a um lugar com casa simples. Mas andando mais, ele chega a um lugar pomposo. Uma grande mansão. Que é onde Sir Richard Rose mora. Além dessa proteção de pedra, ele ainda conta com a ajuda de vários capangas. E quando a proteção é destruída, ele vem mesmo para a rinha, onde a bala come e solta. E ele fica pulando de um lado para o outro como um vadio que ele é. Porra, finalmente! Que? Não morreu? Ah, ele tira um colete de ferro que estava debaixo de sua roupa. Isso é uma referência ao filme Por um Punhado de Dólares com Clint Eastwood. Ele faz a mesma coisa no filme. Ah, agora ele morre mesmo. Assim colocando o fim na tirania nessas terras de 16 bits. E esse é Sunset Riders. Um game muito divertido e muito difícil. Não importa a plataforma. O jogo diverte em todas. Muitos só sabem falar da versão do Super Nintendo. Ela realmente é a melhor. Mas a de Mega não é descartável. Com tantas diferenças, ele chega a ser um jogo diferente com os mesmos personagens da versão do Super Nintendo e Arcade. Mas muitas vezes no mundo dos games existe uma polarização. Onde pessoas escolhem um lado e se fecham nele. Não ligando para jogos de outras produtoras ou consoles. Francamente, gente, assim pra mim... é babaca. Se não for futebol, sua polarização não faz sentido nenhum. Quem sai perdendo é você que vive no seu mundinho. Então saque o seu controle de Super Nintendo ou de Mega Drive e ajude Cormano na luta contra o crime. Não, peraí. Você não pegou Cormano. Qual o seu problema? Hombre! Muitas graças por assistir esse vídeo. E donzelas também, por que não? Se não é inscrito, pode se inscrever para não perder os lançamentos. Deixa aquele like baroto pra ajudar. E clique em um vídeo aí na tela pra assistir outras produções do canal. E novamente, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON